A segunda edição do concurso Lerbem em Xangrante foi realizada nesta terça-feira, dia 25 de junho, no Centro de Convivência de Idosos. Participaram da disputa 13 estudantes do quarto ano de escolas municipais da área urbana e rural. O título ficou com a aluna Dayana Sílvia, de 9 anos, da Escola Francisco Nunes Magalhães, do sítio Tipim, zona rural de Xangrante. Foi muito bom por causa disso. Eu sempre quis participar do concurso e hoje eu ganhei em primeiro lugar. Motivo de orgulho para a família. Desde os 4 anos que ela já lê. Quando ela foi para a escola pela primeira vez, ela já lê. E também para a professora. Eu estou muito feliz porque Dayana é muito dedicada, ela merece esse título. A mãe dela também. Quero dizer que Dayana foi uma vitoriosa e isso também ela deve agradecer a mãe, porque a mãe sempre a ajudou em casa e na escola foi um complemento do que ela aprendeu. A estudante se prepara agora para representar Xangrante na edição regional do concurso, promovido pela Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores. É um momento importantíssimo, onde nós vemos nossas crianças desenvolvendo cada vez mais as leituras na escola. E esse ano só vem a coroar um trabalho que vem sendo feito nas escolas municipais. Esse é o segundo ano aqui em nossa cidade, onde nós seremos representados na fase regional. Desejamos sorte à aluna vencedora, que represente muito bem todos os estudantes da cidade de Xangrante. Música Música Música